E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos continuando mais uma aventura de Dark Souls 3. Esse vídeo está sendo transmitido no meu canal pessoal RetroGamerF no YouTube e RGFCRAN no Facebook. Lembre-se de se inscrever no canal e curtir nossa página do Face. Então vamos para a continuação do jogo Dark Souls 3. Por onde está? Vou desculpar. Será que era aqui? Não. Anel de Quartzo de Trovão Quartzo é o símbolo dos verdadeiros cavaleiros. Vamos seguir viagem. Não tem nada, não tem nada. Vamos descendo aqui. Então jump. Não tem nada, não tem nada. Vamos descendo aqui. Então jump. Nada aqui, nada aqui. Vamos à direita. Tem um monstrinho ali. Defende e ataque. Caminho do dragão. Barro em frente. Pare de ilusório. Ilusão em frente. Fica esse barro primeiro. Ok. Estamos na caverna. Tem uma fogueirinha ali embaixo. Vamos ver lá na teráquia para não dar um dano. Túmulo dos abandonados. Acender essa fogueirinha. Fogueira acesa. Podemos seguir viagem. Aqui. Opa. Dois caminhos. Não. Ah, a mão do cavaleiro abatiu. Bom, tem dois caminhos. Vou por aqui por enquanto. Defende e ataca. Vamos lá. Ah. Ah. E aí. Ah. Nada aqui. Nada aqui. Nada aqui. O que é que é a fogueira? É a fogueira que eu acendi. Beleza. Vou seguir reto aqui. Vamos reto aqui também. Vou apoiar pra não cair. Dá pra subir. Ah, você quer lutar? Amigo, eu sou imortal. Calo. O que é isso? O lugar é meio familiar, hein? Parece que é o começo do jogo, só que está no inferno. A gente está no inferno. Campeão Guntrill, vem lutar. Chefeou, galera. Quer dizer, mais um boss. Defendi. Caraca, me ferrou. Caraca. Já era. Adeus, campeão Guntrill. Você é um fracote. Sua alma é minha. Então, galera, aqui é o começo do jogo mesmo. Só que aqui é o inferno. Isso aqui é bom. Vamos seguir em frente. E agora? Agora a gente segue aqui em cima, então. E aí? Alô? Ah... Boa! A última lateral se tem alguma coisa... Ah, o cara está lá... Ataca! Isso! Ah! 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 Está acertado aqui! Hora de bloquear! A gente batalha a longa distância... Opa! Ah, esse cara aqui... Beleza! Ganhado de vez... Ganhado de vez... Tente fazer a volta... E agora? Pagmeto de espada serpentina... Pagmeto de espada serpentina... Opa! 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 Vamos lá. 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 Para os antigos deuses de Lordran, entregadores da primeira chama. É isso aí pessoal, vou ficando por aqui, mas para continuar assistindo esse grande jogo na Retro Gamer F, inscreva-se no canal e ative o sininho, e se está assistindo pelo nosso Facebook RGF Cran, curta a nossa página e deixe no comentário o que vocês estão achando. Até nosso próximo vídeo, valeu, fui! Tchau, tchau!